Uma salva de palmas para João Esteves! Bora lá! Olá, muito boa tarde. O meu nome é João Esteves, tenho 37 anos e venho do Barreiro. Agradecer à minha claque toda. Eu sei que não é fácil abdicar de sair de casa um domingo à tarde, não ver o Portugal em festa e o Domingão do Baião para estarem aqui, portanto, muito obrigado. Eu não tenho partido político, nem sigo nenhuma religião. Na minha opinião, isso deve-se por causa do meu pai. O meu pai não ligava a nada dessas coisas. Nem um clube de futebol, ele soube-me impingir. Quem me ajudou a escolher foi a RTP. A parte boa disso é que não existe nenhuma foto minha ridícula, em bebê, com uma cabeça grande, olhos mal abertos, prestes a buçar para cima de um cascó do Campo Meioirense. Oi! Apagou-se a luz. A única coisa que o meu pai insistia muito, com afinco comigo, era que tinha que andar sempre bem vestido, não podia sujar a roupa, e ter modos a comer à mesa. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, 73% das lambadas que levei foi por chegar a casa com a roupa suja, 26% foram vezes em que eu entornei o comer do brato, o porcento que falta foi uma vez ela adormeceu a ver televisão. Eu fui lá pegar no comando e mudei o canal. Ele acordou logo, foda-se. O que é que estás? Eu estava a ver isso. Eu estava a ver. O meu pai alentejano, nasceu em Alvito, mas lá é daqueles alentejanos mesmo ferranhos. Ele detestava aquelas piadas típicas que se manda dos alentejanos. Ó, esteves, sabes porquê que os alentejanos têm o colchão no carro? É para se deitarem nas curvas. Ele detestava essa merda. Ele ficava furioso com isso. Eu acho que até é por isso que ele não gosta de pessoas que não fossem do Alentejo. Pessoas que fossem de outro sítio. Ele não gostava delas. Eu não sei se isso deve. Ele sempre a mim e sempre a me disse. Quando te perguntarem de onde é que tu és, tu dizes, João, nasceste no Barreiro, mas tens uma costela alentejana. Eu acho que ele me dizia isso porquê? Porque o nome de esteves sempre foi mais associado ao norte do país. Eu não sei se de facto existem mais esteves no norte, ou se é só a culpa do Hermano José, que ele criou aquela personagem do José Esteves, que estava sempre com o Tintole. E então, sempre foi mais associado. O meu pai testava que perguntassem se fôssemos do norte. Aquilo ele ficava pior que estragado. Na cabeça dele, aquilo era... Eu sou o Esteves, do Alentejo, bebo bagar São Domingos. Não bebo, não bebo vinho. Se eu estivesse a comer e sujasse a roupa ao mesmo tempo que estivesse a comer, automaticamente um chinelo era lançado à direcção da minha cabeça. O meu pai nem precisava estar no mesmo sítio que eu. Podia estar em outro sítio qualquer. Se eu me sujasse a comer, o chinelo arrancava logo direto à minha cabeça. Só para vocês terem uma noção de quão grave isso era, já eu era adulto, estava perto dos 30 anos, estava numa naitada, estava lá numa amena cavaqueira, a contar umas graçolas com a malta, e depois de repente lembrei-me de vir a contar uma anota de Alentejanos. Nem a contei, o chinelo apareceu logo. Não sei de onde. Quando eu tinha um ano de idade, os meus pais se pegaram em mim e emigrámos para a Suíça. Vivia lá durante 10 anos. O meu pai depois queria que eu mantivesse gosto pelo meu país, mantivesse a paixão pelo país de Portugal. E então como é que ele fazia isso? Em casa só falávamos português, sempre música portuguesa a tocar, e era a comida. O meu pai estava sempre a fazer comida típica. Ele fazia pastéis de nata, carne de porco à alentejana, cozida à portuguesa. O cozido à portuguesa era fedido. Porque aquilo o meu pai fazia cozida à portuguesa, com as carnes todas do cozido à portuguesa, tachos e tachos de cozida à portuguesa. Ficávamos 3 dias a comer cozida à portuguesa, mais 2 dias de sopa de cozida à portuguesa. Eu já deitava cozida à portuguesa pelos olhos. O outro argumento dele, é que eu nunca percebi muito bem, o outro argumento do meu pai para eu gostar de Portugal, por exemplo, nunca falámos sobre a história de Portugal, nunca falámos sobre as descobertas, as conquistas, o tratado de Tordesilhas. O meu pai nunca falou de desporto, nunca falou... Portugal teve bons momentos, nos Jogos Olímpicos, nos Europeus de Futebol e Mundiais de Futebol. Para o meu pai, o cúmulo, o pináculo, se lhe quiserem chamar, do orgulho nacional, era uma boa classificação no Festival da Canção. Para o meu pai, eu tinha que olhar para artistas como as Doce, a Dina, ou a Dora, como o melhor que o nosso país tinha para dar. Ele, por exemplo, a mim não me contou que em 84, quando jogámos o Europeu de Futebol pela primeira vez, Portugal ficou em terceiro lugar. Mas ele contou-me que a Dina apresentou-se no Festival da Canção de camisa preta, mini saia, chifão verde e umas botas de Doc Martens. Enquanto cantava o Não sejas mau para mim. Para terminar, o meu pai faleceu o ano passado. Estou a partilhar isto com vocês só a título informativo, está bem? Não quero ganhar os ídolos. Curiosamente, uma das últimas vezes que falámos foi no dia da final do Festival da Canção. E eu perguntei, então, ó pai, vai ver a Eurovisão? Hoje, ah, não sei, filho. A Ucrânia vai participar daquilo que é guerra e tudo. Eles podem cantar o que quiserem que eles é que vão ganhar de certeza. Depois, chegou-se um momento tenso entre mim e o meu pai. O meu pai meteu uma mão no ombro, olhou para mim e disse-me, filho, tu sabes que o pai nunca gostou de futebol. O pai gosta, é do Festival da Canção. sou um homem vaidoso, gosto de andar bem arrumado e desde que eu e a tua mãe nos casámos, nos divorciámos, quer dizer, eu nunca mais voltei a casar. E eu fiquei a olhar para ele e disse, mas o que é que é isto? Conversa a dele agora. Nem eu deixei acabar de falar, saiu-me logo da boca. Oh pai, mas faça alguma coisa. Você está a querer sair do armário agora? Ele tirou logo a mão do meu ombro, deu-me uma caldaça. Não, caralho. Quero que saibas que os meus pais, os teus avós, não são do Alentejo. A nossa família vem toda do Norte. Nós somos Ponte de Lima. Meus caros, muito obrigado por este carinho. Obrigado. João Esteves, uma salva de palmas para ele. Obrigado.